Jogadores inacreditáveis que já foram chamados pra Seleção Brasileira Agora sim, pra finalizar esse vídeo de jogadores recentes que vestiram a camisa da Seleção Brasileira E hoje em dia seria um absurdo você pensar em isso voltando a acontecer Eu não posso terminar esse vídeo sem falar do homem, da máquina, do cara que um dia foi camisa 10 da Seleção Brasileira Meu Deus do céu Lucas Lima Moleque, o fato do Lucas Lima ter vestido a camisa 10 da Seleção Brasileira A mesma camisa que um dia foi de Edson Arantes no nascimento Assim, me pega, me machuca profundamente Esse país não vai pra frente enquanto o responsável por ter dado essa camisa 10 do Lucas Lima Enquanto o responsável por isso não estiver preso, esse país não vai pra frente Pra quem não lembra, o Lucas Lima jogando pelo Santos teve bons momentos Tanto é que chegou a ser especulado a ser contratado pelo Barcelona Gente, como que o futebol muda tanto em pouco tempo, né? E por causa disso, ele teve passagens pela Seleção, jogou várias vezes pela Seleção, tá ligado? Não foi aquele cara que foi convocado só uma vez e pronto, sumiu Não, ele teve ali seus momentos de convocação Foi camisa 10 da Seleção, como a gente acabou de ver aqui Desculpa se você tiver pesadelo com isso hoje